Vamos lá para mais uma resenha no canal, quem é o analista que deixou o Palmeiras para se juntar à comissão de Tite no Flamengo? Sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui, nação atenção, com tudo acertado para assumir o Flamengo a partir desta terça-feira, 10, o técnico Tite terá um novo membro em sua comissão técnica, Lucas Oliveira. O profissional estava trabalhando como analista de mercado no Palmeiras desde janeiro de 2020, mas comunicou ao time paulista que deixará suas funções para preencher uma vaga na equipe do novo treinador rubro-negro. A informação foi publicada primeiramente pelo GE e confirmada pela ESPN. Tite e Lucas Oliveira, aliás, já trabalharam juntos anteriormente. Durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o então analista palmeirense atuou como observador técnico na comissão da seleção brasileira. Na carreira, ele passou anteriormente pelo Atlético Paranaense, Grêmio Ludogores, da Bulgária, além das seleções brasileiras de base. No Verdão, Oliveira tinha grande apreciação interna, sendo descrito como um grande profissional e pessoa exemplar. E temos a atualização do mercado da bola, o Mengão está de olho. Tiquinho Soares está na lista de possíveis contratações. O talentoso centroavante brasileiro, atualmente no Botafogo, vem se destacando no cenário nacional com sua habilidade na finalização e capacidade de marcar gols cruciais. O rubro negro, que busca fortalecer ainda mais seu ataque, está avaliando a possibilidade de trazer Tiquinho para o elenco. Tiquinho Soares é conhecido por sua força física e faro de gol, o que poderia ser uma adição valiosa ao plantel do Flamengo. Sua experiência no futebol brasileiro e sua capacidade de atuar como referência no ataque seriam muito importantes para o time carioca do técnico Tite. A negociação pode estar em estágio inicial, mas a torcida flamenguista já está animada com essa possibilidade. Com a busca por um centroavante de qualidade, o Flamengo demonstra sua ambição de continuar competindo em alto nível, tanto no cenário nacional quanto no internacional, para a próxima temporada. A possível contratação de Tiquinho Soares certamente geraria muita expectativa e entusiasmo entre os torcedores do Mengão. Agora faça a assinação rubro negra vá nos comentários para mim, e me diga se sim, ou se não, Tiquinho Soares seria uma boa realmente para o Flamengo, neste momento, gostaram? E a chegada de Lucas Oliveira, na equipe de comissão de Tite, também gostaram? Também deixe aquele like, e seja mais um dos muitos inscritos aqui no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês, agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.